O Sindicato dos Municipários de TAPES convoca a todos os associados a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2015, às seis e meia da tarde, na Câmara Municipal de Vereadores. A sua participação é importante para o bom funcionamento do Sindicato dos Municipários de TAPES. Participe! No dia 5 de dezembro acontece o segundo encontro do Dia Mundial de Limpeza dos Rios e Praias em TAPES. O evento, que contará com a ajuda dos associados do Grêmio Geraldo Santana, da Prefeitura Municipal de TAPES, da Comunidade Escolar e de Turistas, tem como objetivo conscientizar a população sobre a preservação da qualidade e limpeza das águas, para que possamos ter um melhor tratamento dos recursos naturais e melhor qualidade da água para os banhistas. Todas as praias de TAPES serão beneficiadas pelo projeto, desde as praias da PINVEST até a praia do Camping Fagundes. Os materiais para limpeza serão entregues no dia e nos locais do projeto. Legenda Adriana Zanotto